complicado. Meus amigos, são situações que, dependendo, a gente até pode entender a raiva da pessoa. Por outro lado, você, a partir do momento que você parte para a agressão, você perde a razão, até rima. Esse caso é o típico. Foi lá na rua Claudio Cantelli, tem ali um bar, um restaurante, enfim. E a pessoa foi lá e bebeu e comeu, está tudo em ordem. De repente, a guarda civil é chamada. Por que a guarda civil é chamada? Porque, segundo informações, a vítima teria sido agredida com socos pontapés, pancada na cabeça, por um banco. Não é banco onde você retira, guarda dinheiro. É banco de sentar. Aí, de repente, ele é ameaçado com uma faca como essa, branca de açougueiro. Estava no pescoço dele. E aí, por que aconteceu isso? Porque ele bebeu e comeu na hora que foram comprar e foram ter o dinheiro para pagar. Gente, evidentemente, para um comerciante que está trabalhando o dia inteiro, que depende daquilo para o seu sustento, para pagar a dívida, o que acaba acontecendo? Uma situação dessa, a pessoa fica fora de si. Mas não justifica fazer tudo isso. A faca prendida é uma dessas que vocês estão vendo e que aconteceram no final de semana. Devido às agressões, ele foi trazido aqui para o UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Mas como ele ficou ali internado, não houve a possibilidade de colher mais informações. A faca foi apreendida e a situação ficou como lesão corporal e ameaça. Eu imagino, para o comerciante, eu posso imaginar, imagino você trabalhando o dia inteiro, o cara para me dar um refrigerante, dar cerveja, dar uma pinga, dar o que quiser. Vamos comer aqui um lanche, vamos comer de uma pizza. A conta ficou até não ter dinheiro para pagar. Então, gente, o que não justifica é você partir para, inclusive, com essa ameaça de faca, ele fura o pescoço dessa pessoa. Muita gente partiu para cima desse cidadão, banco na cabeça, chute. Mas também a pessoa tem hora que procura, mas não justifica. Com imagens de Nenê Rubinho Queiroz, é cada uma que parece indústria. O que foi apreendido de faca? Nesse final de semana, vocês viram aí? Vocês viram a quantidade de facas? Daqui a pouco tem mais. Rubinho Queiroz, para o programa do Rubinho. Gente do céu! Eu me lembro, tinha uma casa de shows, vamos dizer assim, ali na Francisco de Paulo Aleite. Quando a polícia chegava e falava, mão para a cabeça, vocês só escutavam, recolhia 20, 30 facas. Isso faz muitos anos, né? O pessoal das antigas sabe o que eu estou falando de onde era, né? Subiu a Francisco de Paulo Aleite do lado esquerdo. Meu Deus do céu que prendia de faca ali. E agora também, viram a quantidade de facas? Vocês vão ver ao longo aí do programa de hoje, de amanhã, de hoje à tarde, vários casos onde as pessoas estavam utilizando faca, né? E esse é um caso. Agora, e se foi aquela coisa do dia da pintura, é até aceitável, mas o cara vai, é na caruda, na caruda, não? Come, não tem dinheiro. É claro que se bater perde a razão. Mas imagine você sendo comerciante, ou o garçom que está servido, que depende daquilo lá. O cara serviu, sabia que não ia pagar. Agora, tenho certeza, do jeito que ele apanhou, que nem gato desenho, o que ele vai gastar de remédio é muito mais do que ele gastou lá. Volto a dizer, não justifica, mas tem determinado momento que nós entendemos. Daqui a pouco, tudo sobre a quarta caminhada do autismo, né? E também criança de quatro anos acusa a mãe e avó de agressões. E atenção, e atenção, é, se atrapalha...